e agora tem três gostos olhando na porta ou não não é só de sacanagem vai arrumar cara torta é a cara da sua mãe seu pai seu vagabundo e é boi vai o cara vai 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 a nossa tática do do de baixo tática de baixo vai cara torta o nome de cara torta velho na live a bala foi mais bonita mana o que a gaysinha do cara também bateu no cantinho com a equinatura do morro ali foi batido o caralho josé mano o brigão abril o brigão m4 o cara já ta gritando o nome aqui o 6 o peguei mais um beleza peguei mais um peguei mais um tem um cara atrás da caixa que aqui não ta caindo não tem outro squad, cuidado peguei mais um aqui boa peguei mais um caralho mano sabe quantos que eu to sei peguei mais um que porra é essa mano cara na moral peguei o m4 rasgando todo mundo nossa torino ai eu tenho que ir rápido a granada dele entrou dentro da garagem quicando como assim mano vamos subi esse lugar aqui é muito bonito shelter bota nossa dois dois nossa derrubei na moto flipa nossa que tira seria que eu queria dar mano pra finalizar velho vai finalizar velho voo anânimo do mal tem granada tem granada nem fudendo se acertar agora tem granada tem granada tem granada não acredito mano o desculpa deixa eu falar que esse cabra é safado e ai seu cabra meu amigo meu amigo levanta as mãos deita no chão bora deita no chão bora deita no chão bora Nossa, tem cavalo de tropa! Meu, 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 meu. Caralho, tem mira aí? Tu foi matado, Dolinho! Tu me atropelou, Dolinho! Porra, Dolinho! Bota a moto na frente, bota a moto na frente. Faz smoke, faz smoke. Pega a smoke, pega a smoke. Pira pra trás, que é a motante. E morreu. Tava o meu jogo! Ai! Ai, meu, 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 meu. Nossa, eu pensei que era uma planta, velho. NOOOOOO! Quer outro? 430 metros, velho! O que? O que? Deixa aquele like que tá lá, velho. Aproveita e deixa aquele like, velho. Vou tentar dar drive-by, mano. que? O que que eu fui no drive-by digitar um? O que que eu fui no drive-by digitar um? Vou trocar um negócio aqui Apertei E o cara quer se mudar 12 aqui, Neto Pula Aqui embaixo Que viagem é essa, véi? Calma aí, tio Chega aí, vamo conversar Caralho, velho, mano, na moral, velho Ah, mané Oh, eu não tenho nada se arrombar Porra, mano, a gente vai morrer todo mundo junto, velho Oi Nossa, que isso? Que isso? Caralho Que spray foi esse, meus amigos? Né, tem um God no chat, irmão Partiu safe, mano Tem que pôr tudo aqui, velho Toma aí, né, irmão Beleza Agora eu vou ter que brincar de Gibraldinho, velho Eu vou ter que encarnar o Ronaldinho Gaúcho agora, mano Vem comigo, clã Vem comigo, clã Vem comigo, clã Nossa, porra, solta atirar em cima Toma Meu Deus Ah, vai tomar É muito bom, cara, jogar com a solta Não tem como não, não tem como não, mano Não desiste essa porra aqui, vai se poder É muito bom jogar com ele, cara É muito bom Não desiste essa porcaria aqui de saco Não, todo mundo me acerta, atira essa porra, escorri aqui, porém, velho. Pega a colete, mano. Ajuda, porém, velho, porra, que doente da porra, mano. Olha o carro, velho, o carro não explodiu, velho. Porém, me derrubou um bem no meio. Olha essa capturada. Atra a nave, atra a nave. Vai morrer, velho, vai morrer na aberta. Porra aí, velho, dá pra salvar, porra aí. Dá pra salvar, dá pra salvar, porra aí, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.